Ligado na Unitri Em comemoração ao dia do ensino responsável 2009, a Unitri realizou no dia 14 de novembro diversas atividades gratuitas, destinadas a adultos e crianças, na escola municipal Ilda Leão Carneiro, no bairro Morumbi. Tomei vacina, olhei os cartões que estão em dia, já passei na odontia, meus filhos, muito bem. É ótimo, orienta as pessoas, até exames, eu acabei de fazer o exame agora, isso é muito ótimo, não estou pagando nada por isso, então isso vale a pena e que continue acontecendo nas escolas, nos órgãos públicos, onde for. As ações foram desenvolvidas pelos alunos dos cursos de Ciência da Computação, Direito, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia e Psicologia. Muito, contribui muito, porque só o fato de nós estarmos aqui ajudando a população, prestando esse atendimento, esclarecendo dúvidas, não engrandece somente para a população, mas principalmente para nós, estar tendo esse contato com a população em si. É muito interessante, porque o nosso curso visa a saúde pública, então estar fazendo esses testes, ir nas comunidades é muito interessante, passar para a comunidade o que nós fazemos no nosso curso, orientar as pessoas. O retorno, o gosto pelas profissões, o conhecimento das profissões, porque eles não têm outra chance, então a Unitri é a nossa parceira e nós queremos que continue sendo. A escola vai estar aberta para que a Unitri fique sempre dando esse respaldo, essa ajuda, essa cooperação para a gente. Legenda Adriana Zanotto